Esse é o meu mano Elon Cesar Essa sequência de bucetada, ela falou que me arrebentar Só por causa disso ensinei meu pau lutar Só por causa disso ensinei meu pau lutar Meu pau não luta box, nem moitai, nem capoeira Meu pau não luta box, nem moitai, nem capoeira Ele luta, cara, até estouro O cabaço, o cacabaço, o cacabaço, o cacaba, 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 cabeça Ele luta, cara, até estouro, o cabaço, cacaba, cacabeça Pra mulher eu vou mandar sequência do pirula dentro Assim, assim Paula fora, Paula dentro Paula dentro Vai aquecendo, vem aquecendo Aquecendo, vai aquecendo Vem aquecendo Essa sequência de bucetada, ela falou que me arrebentar Só por causa disso ensinei meu pau lutar Só por causa disso ensinei meu pau lutar Meu pau não luta box, nem moitai, nem capoeira Meu pau não luta box, nem moitai, nem capoeira Ele luta, cara, até estouro, o cacabaço, cacabeça Ele luta, cara, até estouro, o cacabaço, cacabeça Assim, assim Essa sequência de bucetada Ela falou que ia arrebentar Só por causa disso ensinei meu pau lutar Só por causa disso ensinei meu pau lutar Meu pau não luta box, nem moitar, nem capoeira Meu pau não luta box, nem moitar, nem capoeira Ele luta, cara, tem história O cabaço, cacabaço, cacabaço Cacaba, 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 cabeça Ele luta, cara, tem história O cabaço, cacabeça Pra mulher eu vou mandar sequência do peru adentro Assim, assim Paula fora Paula dentro Paula dentro Vai aquecendo Vem aquecendo Aquecendo Vai aquecendo Vem aquecendo Essa sequência de bucetada Ela falou que ia arrebentar Só por causa disso ensinei meu pau lutar Só por causa disso ensinei meu pau lutar Meu pau não luta box, nem moitar, nem capoeira Meu pau não luta box, nem moitar, nem capoeira Ele luta, cara, tem história O cabaço, cacabeça Ele luta, cara, tem estoura, o cabaço tá cabendo É sim, é sim Fala com a senha, fala com a senha E é André Meix Fala com a senha, fala com a senha Fala com a senha, fala com a senha Fala com a senha, fala com a senha Fala com a senha